Música Todos os animais de uma floresta tropical estão sujeitos a alta umidade e temperatura e se não tiverem um corpo perfeitamente limpo, isto favorecerá o crescimento de pequenos animais e até de alguns vegetais, diante disso todos fazem o melhor serviço possível como este beija-flor que limpa o corpo e depois te acolha a poeira mas os vegetais são desprovidos dessa possibilidade como esta linda planta cujas folhas viçosas vão perdendo com o passar do tempo todo o seu brilho pois tem sua superfície totalmente recoberta por musgos e líquens e nesta situação, suas folhas acabam por perder sua função principal que é a captação da energia do sol para a produção de seus nutrientes básicos esta condição acaba por reduzir drasticamente a vida útil de uma folha e se nada for feito para reverter este quadro a superfície das folhas acabará por ficar inteiramente recoberta milímetro por milímetro diante dessa realidade, a natureza selecionou um pequeno inseto que foi incumbido de executar este serviço de limpeza o seu nome popular é piolho das cascas que de piolho não tem nada pois seu aparelho bucal é mastigador e com o qual consegue remover qualquer tipo de brotação de líquens e de musgos que são encontrados em uma folha mas uma árvore é composta de centenas algumas vezes milhares de folhas e algumas são grandes que para este pequeno inseto seria como um grande campo de futebol além do mais, esta é uma folha relativamente limpa com poucos depósitos de líquens e de musgos já numa folha muito comprometida é necessária uma grande quantidade deles um verdadeiro batalhão que é composto de várias ninfas e de alguns adultos com asas que executarão o árduo serviço de forma eficiente e rápida pois a folha necessita urgentemente de recuperar sua atividade de sintetizar os nutrientes necessários para as funções vitais da planta porém o serviço não é absolutamente perfeito também pudera o que sobraria para as próximas gerações? o nome piolho das cascas está intimamente ligado com o fato de se aglomerarem nas cascas das árvores nas quais eles vivem e se alimentam estas aglomerações juntam centenas algumas vezes milhares de indivíduos que estão aí simplesmente tirando um bom cochilo aguardando o próximo período de comilança que para eles virá logo pois eles têm um ciclo muito rápido de vida que acaba por combinar perfeitamente com as necessidades das árvores e manter suas folhas o mais limpo possível este inseto deveria ganhar um prêmio de utilidade pública devido aos inestimáveis serviços prestados mas se pensarmos bem este prêmio ele já ganhou pois é um dos poucos que desfrutam este tipo de cardápio e com um apetite invejável observá-los comer na superfície de uma folha é como ver um rebanho de ovelhas famintas saciando sua fome na grama verdejante é possível até mesmo observar que seus pequenos abdômens vão aos poucos dilatando aumentando de volume pois este tipo de alimento é de difícil digestão após este festival gastronômico chega o momento de uma tão esperada soneca na qual estes comilões irão processar o alimento e depois eliminar o excesso de uma forma bem curiosa arremessando-lhe o mais longe possível mas devido ao hábito de se aglomerar o mais longe pode ser a cabeça do próximo se você não viu veja de novo em um ecossistema cada habitante tem uma função determinada e o seu mérito não está ligado à nobreza do seu posto pois cada função é essencial para o bom funcionamento do todo o o o o o o o o Legenda Adriana Zanotto